Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu vou estar fazendo uma coisa bem inusitada que é a reação do novo vídeo do Jack Harlow chamado First Class, é a música número um dos Estados Unidos ou chegou a ser pelo menos tá, eu realmente não estou por dentro e o motivo é bem claro né gente, eu não costumo consumir artistas masculinos aqui no canal eu nunca trouxe nenhuma pauta sobre eles, não é o meu universo, não gosto para mim diferente, mas neste caso é um pouco diferente porque a Anitta aparentemente estrela o videoclipe dele né, então é uma coisa muito grandiosa pelo teaser que foi liberado e tem as imagens da Anitta, tá bem curioso, eu não sei o que esperar para ser sincero tá, mas é eu vou descobrir agora tá, e se você já viu comente aí vai comentando junto comigo a reação o que você achou sobre este videoclipe e sobretudo claro é a respeito da Anitta, ok? Então vamos lá. Apareceu ali colocando umas jóias e arrumando em frente ao espelho, muito bonita né? E nesse filtro preto, preto e branco, ela ficou sensacional, olha ali gente, é fatal, a mulher tá fatal no vídeo Ela tá vigiando Jack, é isso mesmo Assim, é fácil para mim entender porque eu não dou a mínima para esses artistas masculinos, tá? Pra mim não invoca nenhuma emoção, sensação, mas eu estou adorando a Anitta no vídeo, porque eu sei da importância da música. A Anitta tá pilotando uma moto gente, será que é dublê ou ela fez? Eu quero ver o desfecho dessa história gente, o que que vai acontecer? Engraçado é que o sample da Fergie nem parece a voz da Fergie, mas parece que é o original Assim, acabou já Eu não sei nem o que dizer, tá? Foi muito rapidinho, a Anitta aparece ali, poucas cenas, eu acredito que não teve um desfecho à história Se teve, eu não entendi, tá? Se foi ela fugindo, eu não percebi como uma fuga Pra mim ela tá vindo até ele, ou não sei, indo até algum lugar deles, enfim Achei que fosse um clipe mais romântico, achei que teria mais interação, sabe? Uma interação ali dentre eles Um beijaço, uma história, um diálogo talvez, porque neste, neste, nessa tela preta e branca deles Poderia rolar muito um diálogo que ia ficar belíssimo, com uma legenda, já pensou? Ia ficar muito legal Mas não foi o caso, né? Eu não vou ficar frustrado porque eu não tava esperando por isso e foi mais como um presente, né? Como uma surpresa, a gente sabe que a Anitta tá num momento muito importante da carreira internacional dela Todos e quaisquer passos são importantíssimos pra isso ser alcançado, pro sucesso dela E ela está no vídeo de first class, é assim, surreal, de empolgante Em termos de carreira, este é também um grande feito, tá? Comprova ainda mais o reconhecimento, a parceria, o carinho e também a relevância do nome dela nos Estados Unidos Quando ela tá de frente com outros artistas de peso Então isso é muito bacana, espero que todos os fãs da Anitta estejam cientes dessa importância E saibam valorizar, viver esse momento como se fosse o último Porque é muito bacana tudo que tá acontecendo envolvendo o nome dela E assim, com certeza, uma porta gigantesca que está sendo aberta Ok? Mas essas são as minhas opiniões Agora eu gostaria que você também deixasse a sua aí O que você achou? Chegou a ficar frustrado? Ou gostou? Comente aí pra gente continuar a conversa logo mais, ok? Então por hora é só, um grande beijo e até o próximo O que você achou?